Mais uma vez Vejo as vaginas molhando no seu rosto Foi a minha dor Mas se vou viver desta maneira Minha vida inteira é melhor não existir Eu me sinto abandonado Sem você aqui do meu lado Minha vida é tão ruim Eu me sinto abandonado Sem você aqui do meu lado Minha vida é tão ruim Vai doer A saudade que machuca meu coração Te ver distante Eu tô perto da solidão Suas lembranças só me faz sofrer assim Me doer A saudade que me faz perder o sol No meio da noite eu acordo a padrão Deixa eu dormir Não consigo te esquecer Olha gente, lembramos a vocês Que tem um CD aqui hoje a partir de cinco reais Tá bom? Seu chamado Romântico do Brega, volume três Mais uma vez Mais uma vez Estou partindo pra ver longe Do meu amor Ver suas lágrimas Ver suas lágrimas molhadas no seu rosto Foi a minha dor Mas se vou viver desta maneira Minha vida é tão ruim Minha vida é tão ruim Vai doer A saudade que machuca meu coração Te ver distante Eu tô perto da solidão Suas lembranças só me faz sofrer assim Me doer A saudade que me faz perder o sol No meio da noite eu acordo a padrão Mesmo dormindo Não consigo te esquecer Ok, beleza? Aquele abraço Aqui presente Nosso grande amigo Sandro Organizador dessa festa maravilhosa Essa inauguração Do Harmonia Bar É isso mesmo? Ele que está aqui presente Quer agradecer a presença do público aí Valeu Tá certo? Ele agradece Manda um abraço A todos que estão aqui curtindo O curta pra valer Tá certo? É hora eu vou me despedir Eu vou pegar o estradão Fim de fundo Vou em frente Sigo a direção Tô marquecida no motor Eu vou sair Vou viajar Vou de jeito Porque tenho peça pra voltar Vou com Deus Eu vou com tudo Como mais que pensamento Converso com minha tristeza Ouvindo a voz Carreta companheira Carreta companheira Tenho cheio de paixão Somente ela é dona Do meu coração De volta é só alegria Eu vou noite e dia Com a vontade de chegar Dentro do vazio da noite Dentro do vazio da noite Noite escura madrugava A carreta também chora na estrada Carreta companheira Carreta companheira Carreta companheira Peito cheio de dor Coração de carreteiro Também sobe por amor Carreta companheira Peito cheio de paixão Somente ela é dona Somente ela é dona Do meu coração Carreta companheira Carreta companheira Peito cheio de dor Coração de carreteiro Também sobe por amor Carreta companheira Peito cheio de paixão Somente ela é dona Do meu coração Somente ela é dona Do meu coração Somente ela é dona Do meu coração Hoje eu estou aqui Faço tudo pra te encontrar Estou de volta pro meu aconchego Estou de volta para o nosso lar Faz tanto tempo que eu saí A procura de uma vida melhor Descobri que tudo é tão triste Eu distante você tão só Descobri que tudo é tão triste Descobri que tudo é tão triste Descobri que tudo é tão triste Eu distante você tão só Vem, vem me abraçar Que eu já cheguei Use aquele vestido Que eu te dei A primeira noite De lua de mel Vem, vem me abraçar Que eu já cheguei Use aquele vestido Que eu te dei A primeira noite Que eu te beijei Hoje eu estou aqui Faço tudo pra te encontrar Estou de volta pro meu aconchego Estou de volta para o nosso lar Faz tanto tempo Faz tanto tempo que eu saí A procura de uma vida melhor Descobri que tudo é tão triste Eu distante você tão só Descobri que tudo é tão triste Eu distante você tão só Vem, vem, vem me abraçar Vem, vem me abraçar Que eu já cheguei Use aquele vestido Que eu te dei A primeira noite De lua de mel Vem, vem me abraçar Que eu já cheguei Use aquele vestido Que eu te dei A primeira noite Eu te beijei A primeira noite Que eu te beijei Na primeira noite Eu te beijei A primeira noite Eu te beijei Música Sei que estás voltando para mim Eu sabia que não iria aguentar A saudade que sente do meu amor Em outros braços não conseguiu encontrar Sei que está morrendo de saudade Está morrendo de vontade Daquele amor gostoso Amor do jeito que só eu sei fazer Basta só você querer Voltar pra mim de novo Amor do jeito que só eu sei fazer Basta só você querer Voltar pra mim de novo Pode voltar que eu estou te esperando Quero passar mais de mil anos de amor Pode voltar que o coração está com saudade Está voltando pra casa A mulher que eu amo De verdade Alô meu amigo Elson Alô toda turma de Valença Curtindo o melhor do emprego Com o Fábio dos Teclados Sei que estás voltando para mim Eu sabia que não iria aguentar A saudade que sente do meu amor Em outros braços não conseguiu encontrar Sei que está morrendo de saudade Está morrendo de vontade Daquele amor gostoso Amor do jeito que só eu sei fazer Basta só você querer Voltar pra mim de novo Amor do jeito que só eu sei fazer Basta só você querer Voltar pra mim de novo Pode voltar que eu estou te esperando Quero passar mais de mil anos de novo Pode voltar meu coração Está com saudade Está voltando pra casa A mulher que eu amo De verdade Pode voltar que eu estou te esperando Pode voltar que eu estou te esperando Quero passar mais de mil anos de amando Pode voltar teu coração Está com saudade Está voltando pra casa A mulher que eu amo De verdade E a gente manda mais um Não sei curtir aí Bem agarradinho, né? Gravação ao vivo Só acontece o som Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E chega ao fundo do meu coração Moça, moça, moça Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo me casar Se me achar careto eu te peço perdão Mas eu quero é falar com seus pais Perder a sua mão E se você aceitar O amor de um violê O seu coração vai ser meu paradê Eu me mando e olhe uma eterna canção Moça, eu não tenho pressas pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Você, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Que chega ao fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo me casar Se me achar careta Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero é falar com seus pais Pedir a sua mão E se você acertar o amor de um violê O seu coração O seu coração vai ser meu paradê O seu coração vai ser meu paradê Eu me mando e olho E uma eterna canção Você não tenho braço pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir e ver seu coração Eu queria que ela soubesse O que eu sinto agora Voltava correndo e ficava Nos meus braços Nos meus braços não ia embora As duas que ela me fez Com certeza ela já se esqueceu Brincou com os meus sentimentos E agora quem sofre E agora quem sofre o seu Foi todo o amor que eu tinha Pra te conquistar Nunca mais eu pensei que eu fosse Me apaixonar Outra hora Eu fui o homem da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Eu queria que ela soubesse A dor que eu sinto agora Voltava correndo e ficava Nos meus braços Nos meus braços não ia embora As duras que ela me fez Com certeza ela já se esqueceu Brincou com os meus sentimentos Brincou com os meus sentimentos E agora quem sofre o seu Minha querida Minha querida Outra hora Eu fui o homem da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Outra hora Outra hora Eu faço Não faço mais naquela rua Você fez Você fez de mim Tudo aquilo que quis Porém seu amor Me fez tão infeliz Quando amei você Quando amei você Quando amei você Não faço mais naquela rua Depois que eu amei você A saudade em mim continua Mesmo assim eu não quero saber Você é um amor vagabundo E só me fez sofrer Você é um amor vagabundo E só me fez sofrer Você perde em mim Tudo aquilo que quis Porém seu amor Me fez tão infeliz Quando amei você Quando amei você Quando amei você E quando amei você E quando amei você Quando amei você E quando amei você Quando amei você E quando amei você Grata Eu não estou lhe perguntando Se estás me amando Se estás me amando Ou se não me quer Eu só quero lhe dizer Eu só quero lhe dizer Que não sei viver Agora o que é que eu vou fazer Agora o que é que eu vou fazer Quero lhe dizer agora Depois dessa hora O que é que eu vou fazer Eu vou virar Eu vou virar um vagabundo Vivendo no mundo Sem ter mais ninguém Sentir nada Me adianta Eu rasgo a garganta De gritar meu bem Eu não estou lhe perguntando Se estás me amando Ou se não me quer O que eu quero é lhe dizer Que não sei viver Sem você mulher Se um dia em minha vida Eu não tiver partida E perder você Quero lhe dizer agora Depois dessa hora O que é que eu vou fazer Quero lhe dizer agora Depois dessa hora O que é que eu vou fazer Eu vou virar um vagabundo Vivendo no mundo Sem ter mais ninguém Sentir nada Me adianta Eu rasgo a garganta De gritar meu bem Eu vou virar um vagabundo Vivendo no mundo Sem ter mais ninguém Sentir nada Me adianta Eu rasgo a garganta De gritar meu bem Valeu Valeu Vem nação Avivro Tchau Tchau Vem nação Vem nação Música Eu vou virar um vagabundo Vivendo no mundo sem ter mais ninguém Sentir nada me adianta Eu rasgo a garganta de gritar meu bem Eu vou virar um vagabundo Vivendo no mundo sem ter mais ninguém Sentir nada me adianta Eu rasgo a garganta de gritar meu bem Eu vou virar um vagabundo Vivendo no mundo sem ter mais ninguém Sentir nada me adianta Eu rasgo a garganta de gritar meu bem Eu não vou correr atrás De alguém que não me quer Pode seguir seu caminho Pra onde você quiser Eu não vou chorar à toa Feito um louco por aí Vou encontrar outra pessoa E quem irá gostar de mim Vai Vou ficar aqui sozinho Vou tentar te esquecer Outro alguém na minha vida Sei que vai aparecer A estrada é comprida O mundo vai te ensinar Vai Te desejo muita sorte Por onde você for Quero que seja feliz Quero que encontre um novo amor Pra depois arrependida Você não querer voltar É de ponto Dos teclados Vai Vou ficar aqui sozinho Vou tentar te esquecer Outro alguém na minha vida Sei que vai aparecer A estrada é comprida O mundo vai te ensinar Vai Vai Te desejo muita sorte Por onde você for Quero que seja feliz Quero que encontre um novo amor Pra depois arrependida Você não querer voltar Vai Vou ficar aqui sozinho Vou tentar te esquecer Outro alguém na minha vida Sei que vai aparecer A estrada é comprida A estrada é comprida O mundo vai te ensinar Vai Vai E desejo muita sorte Já cansei de esperar Já cansei de esperar Por esse amor Tudo que eu mais quero É que você compreenda E hoje só Peço adeus Peço adeus O que fazer agora Quanto mais espero Esse amor É que se não fizer A gente se não quer É que você não quer Você não quer Eu já te amei demais, mas o que te fiz, não volto atrás Eu já cansei de esperar por esse amor, me dê uma chance, por favor O que você faz assim já é demais Eu já te disse do que sinto, homem bem ou não, por favor, entenda Nunca fui tão sincero, e tudo que eu mais quero, é que você compreenda E hoje só penso adeus, o que fazer agora, e quando mais espero, esse amor demora Pega a paz, tá junto de mim Diga qual foi a parte, se eu errei demais, se for de agora, vem lá atrás E o seu amor, a noite não tem fim Meu coração só quer você Meu coração só quer você Vou ensinar Armando e seus teclados Olha, estou tentando entender Seu adeus O que mandou me dizer Que acabou o amor E o amor acabou Que acabou o amor E o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Vou vivendo de lembranças Por aí Quem sabe um dia você cansa Igual dá pra mim Não acabou o amor Amor não acabou Não acabou o amor Amor não acabou Oh, oh, olha Estou tentando aceitar Seu AD O que mandou me avisar Que acabou o amor E o amor acabou E o amor acabou E acabou o amor Vou vivendo de lembrança Por aí Quem sabe um dia você cansa E volta pra mim Não acabou o amor Amor não acabou Não acabou o amor Amor não acabou Antes de perder você Eu não fumava Eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz Tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava Eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje mesmo sou fumante Se chora o noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e desperto Então agora eu vou beber Pra arrancar essa dor do meu peito Eu já estou acostumando Beber e chorar Se hoje eu não te encontrar Amor Amanhã bebo de novo Se hoje eu não te encontrar Amor Amanhã bebo de novo Antes de perder você Eu não fumava Eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz Tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava Eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo Sou fumante Sou frio, choro Noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então agora eu vou beber Pra arrancar essa dor do meu peito Eu já estou acostumando Beber e chorar Se hoje eu não te encontrar Amor Amanhã bebo de novo Se hoje eu não te encontrar Amor Amanhã bebo de novo Alô galera do meu Brasil A partir de agora é paixão demais Vem comigo Tudo rocha ao vivo Hoje eu não te encontrar Hoje eu estou aqui Faço tudo pra te encontrar Estou de volta pro meu aconselho Estou de volta para o nosso lar Estou de volta pro meu aconselho Estou de volta pro meu aconselho Estou de volta pro meu aconselho Eu estou aqui pra mim Eu estou aqui no meu aconselho 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 Hoje eu estou aqui Faz tudo pra te encontrar Estou de volta pro meu aconselho Estou de volta para o nosso lar Nas famintas que eu saí Na procura de uma vida melhor Descobri que tudo é tão triste Eu descanso de você tão só Descobri que tudo é tão triste Eu descanso de você tão só Vem, vem me abraçar Que eu já cheguei Aquele vestido que eu te dei Na primeira noite de lua de mer Vem, vem me abraçar E eu já cheguei Aquele vestido que eu te dei A primeira noite Eu te beijei A primeira noite Eu te beijei Vamos lá, senhora Johnny Rips Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Meu Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como é que eu posso dar o seu amor Eu não posso nem pensar Meu coração está em pedaços E sai em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brincar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Forte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Em matar o que eu desejo Tirar essa dor Que sinto no meu coração Alô, Beatriz Aquele abraço Alô, Jaiçara É pra você curtir Johnny Rips Iwan São Romeiro E o melhor do brega Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Meu Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como é que eu posso lhe dar o seu amor O ciúme que me fez Eu não posso nem pensar Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Tirar essa dor Que sinto no meu coração Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Essa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor Que sinto no meu coração Vem matar o meu desejo Tirar essa dor Que sinto no meu coração Vem matar o meu desejo Tirar essa dor Que sinto no meu coração Música Já bebi demais, por causa desse amor Já é de madrugada, e você não vem E você jurava, que o seu amor não era de mais ninguém As horas não passam, e eu a te esperar Será que está com outro amor, em me lembrar Eu nunca pensei, que eu iria te amar tanto assim Me deixou esperando, triste e lamentando, esperando por ti Eu nunca pensei, que eu iria te amar tanto assim Que o meu amor é tão grande, que assim no instante fosse chegar ao fim Já bebi demais, por causa desse amor Já é de madrugada, e você não vem E você jurava, que o seu amor não era de mais ninguém As horas não passam, e eu a te esperar Será que está com outro amor, em me lembrar Eu nunca pensei, que eu iria te amar tanto assim Me deixou esperando, triste e lamentando, esperando por ti Eu nunca pensei, que eu iria te amar tanto assim Que o meu amor é tão grande, que assim no instante fosse chegar ao fim Eu nunca pensei, que eu iria te amar tanto assim Que o meu amor é tão grande, que assim no instante fosse chegar ao fim Que o meu amor é tão grande, que assim no instante fosse chegar ao fim Que o meu amor é tão grande, que assim no instante fosse chegar ao fim Todo dia passava em minha rua Tão coberta de beleza uma flor Tão carente olhando, tão carente olhando e seus olhos pedindo o amor Pelo sorriso despertou essa paixão E um desejo louco de te amar Eu pensei, que eu vou sair, vou procurar Todo dia eu espero ela passar Já faz tempo, ela nunca mais passa Pra onde foi, ninguém responde, ninguém sabe, ninguém viu Sem você meu amor é triste, é vazio Até o tempo eu tenho muito amor pra dar Tá tão deserta, essa rua não é mais a mesma rua Em minha vida ficou tudo diferente Vou não ver você de novo em minha frente Em minha vida ficou tudo diferente Vou não ver você de novo em minha frente Pra onde foi, ninguém responde, ninguém sabe, ninguém viu Sem você minha muda triste, é vazio Ah, quero tanto eu tenho muito amor pra dar Tá tão deserta, essa rua não é mais a mesma rua Em minha vida ficou tudo diferente Vou não ver você de novo em minha frente Vou não ver você de novo em minha frente Pra onde foi, ninguém responde, ninguém sabe, ninguém viu Sem você minha muda triste, ninguém sabe, ninguém viu Tá tão deserta, essa rua não é mais a mesma rua Em minha vida ficou tudo diferente Vou não ver você de novo em minha frente Em minha vida ficou tudo diferente Vou não ver você de novo em minha frente As horas não passam Vim eu a te esperar Será que está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei Que ele ia te amar tanto assim Me deixou esperando Me estilamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu ia te amar tanto assim Que o meu amor é tão grande Que assim num instante fosse chegar ao fim E o meu amor é tão grande Que assim num instante fosse chegar ao fim Simbora Tidim Rinaldo Mais um sucesso José Amado Pra você curtir uma boa Sinta-se à vontade Tá certo? O chão não é meu É de vocês Nós Veja só o que acontece Eles pensam que mandam E nós finge que obedece Mas na verdade Quem mandar neles é nós Quem era a amém Quem era a amélia deles Era nós Quem lavava a cueca deles Era nós Quem cozinhava pra eles Era nós Se somos a parte fraca Porque dependem tanto de nós Hoje a coisa tá diferente O trem melhorou pra gente Nós até já tem mais voz Veja só o que acontece Eles pensam que mandam E nós finge que obedece Mas na verdade Quem mandar neles é nós Tudo que eles fazem na vida Pensa em nós Pra que serve o dinheiro deles Pra nós Quem decide a vida deles É nós Só que nós não vivem sem eles Eles não vivem sem nós Hoje a coisa tá diferente O trem melhorou pra gente Nós até já tem mais voz Veja só o que acontece Eles pensam que mandam E nós Eu já te amei demais Mas do que te disse Não volto atrás Pois já cansei de esperar Por esse amor Me dê uma chance Por favor O que você faz assim Já é demais Eu já te disse Do que sinto Oh meu bem Eu não minto Por favor Por favor entenda Eu nunca fui tão sincero E tudo que eu mais quero E tudo que eu mais quero É que você compreenda E hoje só peço a Deus O que fazer agora Quanto mais espero Esse amor demora Traga a paz Pra junto de mim Me diga qual foi a paz Se eu errei demais Se foi agora ou um tempo atrás Sem o seu amor A noite não tem fim Meu coração só quer você Meu coração só quer você Só quer, só quer, só quer você Meu coração só quer você Eu já te amei demais, mas o que te diz? Não volto atrás Pois já cansei de esperar por esse amor Me dê uma chance, por favor O que você faz assim já é demais Eu já te disse do que sinto Ó meu bem, eu não minto Por favor, entenda Eu nunca fui tão sincero E tudo que eu mais quero É que você compreenda E hoje só peço a Deus o que fazer agora Quanto mais espero esse amor demora Traga a paz pra junto de mim Me diga qual foi a falha Se eu errei demais Se foi agora ou um tempo atrás Sem o seu amor a noite não tem fim Meu coração só quer você 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 Meu coração só quer vocês Meu coração só quer você Partal Estúdio Este é moral Sinto uma paixão proibida Não sei como evitar Esse sentimento é um castigo Sei que errei e tenho que pagar Só quis viver uma aventura Juro não quis me apaixonar Mas não consigo esquecer teu beijo E teus lábios vacios E esse teu olhar Você não sai do meu pensamento Está ficando difícil viver Esta paixão virou um tormento Até dormir com você Esta paixão virou um tormento Até dormir com você Estou sofrendo E quero o rumo da vida mudar Sei que és comprometido Mas ao seu lado Quero ficar Estou sofrendo E quero o rumo da vida mudar Sei que és comprometido Mas ao seu lado Eu quero ficar Só quis viver uma aventura Juro não quis me apaixonar Mas não consigo esquecer teu beijo E os lábios vacios E esse teu olhar Você não sai do meu pensamento Está ficando difícil viver Esta paixão virou um tormento Até dormir com você Esta paixão virou um tormento Até dormir com você Estou sofrendo E quero o rumo da vida mudar Sei que és comprometido Mas ao seu lado Eu quero ficar Estou sofrendo Estou sofrendo E quero o rumo da vida mudar Sei que és comprometido Mas ao seu lado E os casais E os casais enamorados E os casais enamorados Entrando abraçados Terminando a união Só eu me sinto perdido Andando sozinho Tentando entender Tentando entender Por que o negro destino Me roubo da vida muda Se está se ouvindo agora Vem até aqui Vem até aqui Se está se ouvindo agora Vem até aqui Música Agora um abraço Nossa amiga Neta e Verônica Obrigado pela presença Música 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 Música